Miguel Vicente e Mafalda Diamonde destaque na imprensa internacional. Os ex-concorrentes do Big Brother, Miguel Vicente e Mafalda Diamonde, foram notícia no estrangeiro. No site Bushfeed, o artigo salientou a cumplicidade e a química sexual que os dois mostraram ter durante o reality show. Virgínia Mendes, do site Bushfeed, fez uma lista de 10 casais de reality shows que deviam ter dado certo na vida real. Miguel e Mafalda surgem na lista, em quinto lugar. Estes dois tiveram provavelmente uma das químicas sexuais mais palpáveis e intensas alguma vez vistas na televisão portuguesa. Começou por escrever a autora do artigo. Sempre em lados opostos do jogo, mas a cada folga que tinham, eles aproveitavam para flertar. Apesar de serem inimigos, eles eram atraídos um pelo, outro e, no fundo, sempre conseguiam ver algo de bom. Continuou. As circunstâncias do jogo acabaram por os separar ainda mais e, eventualmente, a única maneira de interagirem era discutir um com o outro, acrescentou ainda. Virgínia Mendes, sobre Miguel Vicente e Mafalda Diamonde Infelizmente, era como se tudo naquele jogo conspirasse contra eles, mas os seus maiores amigos eram eles mesmos. Porque mesmo que todos pudessem ver o que estava a acontecer entre eles, eles eram mestres em negação, concluiu. Entretanto, Miguel Vicente e Mafalda Diamonde, já reagiram nas redes sociais. Miguel Vicente partilhou o artigo e afirmou, Fiquei surpreendido. Já sabiam dessa notícia? Mafalda Diamonde partilhou também a notícia na história do Instagram. Achava eu que a única internacionalização que ia ter ia ser a porta, escreveu. Fazendo referência ao momento em que uma porta do armário lhe caiu na cabeça. Recorde-se que a química sexual entre Miguel Vicente e Mafalda Diamonde acabou por se desvanecer. Quando Bárbara Parada entrou no reality show e Miguel se apaixonou por ela.